A pergunta é, Danilo e Isa, o que vocês acharam da atuação do Zé Rafael? Acham que a torcida pesa demais na dele sem razão? Será que pesa sem razão? Eu acho que o Zé Rafael, ele dá sim motivos para que ele receba críticas, né? Ele às vezes joga mal, às vezes é um pouco displicente, às vezes ele tem um arranque um pouco mais demorado, eu diria assim, sabe? Para poder voltar. Mas, nas opções que o elenco tem, eu acho que ele faz muita falta. E ficou provado nesse tempo que ele ficou fora, ele e o Marcos Rocha, que são dois jogadores bastante criticados pela torcida. Quando eles voltam, eu acho que eles fazem muita diferença. E o Zé Rafael, ele é um jogador que por mais que erre alguns passes, por mais que às vezes demore um pouco a se recompor, eu acho que dentro hoje do elenco do Palmeiras, as opções que tem, eu acho que ele faz muita diferença. Especialmente para a gente lembrar que o nosso querido Danilo, o não Barbosa, o Danilo da base, continua em transição física, e nem eu, continua em transição física da Canelite. Como já disseram aí no começo da live, a gente tem conseguido fazer alguns termos ficarem já quase virais aqui na nossa live. Tem o Tirissa, que você usou e todo mundo já usa, agora é Tirissa, para trás de Tirissa na nossa live. E tem a Canelite do Danilo, e o Danilo continua em transição física, segundo, de novo, a justificativa da assessoria de imprensa. Então, acho que o Zé Rafael acaba sendo uma opção muito importante, até porque o Danilo Barbosa, só de falar o nome dele, eu acho que já dá um pouco de bocejo aqui, um pouco de sono, porque ele está jogando realmente numa rotação muito abaixo. Então, fica difícil a gente defender o Danilo Barbosa. E o Matheus Fernandes, eu já nem sei mais se treina no Palmeiras, porque ele não recebe chance. Basicamente, não recebe chance. E eu sei que tem muita gente que critica o Abel Ferreira, tem muita gente que não gosta, que chama de pardal. Eu acho que ele tem mais coisas boas do que ruins no Palmeiras. E então, eu faço questão de ainda acreditar que ele tem algum motivo para não colocar o Matheus Fernandes, porque senão não faz nenhum sentido.